Música 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 Eu não sei fingir a presença de Deus Eu tô vendo o piso daquilo que já tá vendo lá, eu tô achando nada, eu tô achando nada. O exército de lugar de dar um ponto longe, o exército de lugar de dar questão do morto, mas dessa noite eu só rindo uma espada, e eu vou cortar um exército de guerra de hoje!